Olá, eu sou a Tiziane Vicentinha, aqui ao meu lado eu tenho o Fernando Palacios, ele é sócio fundador do Storytellers, que é a empresa parceira da IT Media, que ajuda a desenvolver toda a história que está por trás do IT Forum deste ano. Seja bem-vindo, Fernando. Eu queria te perguntar, primeiro, como que surgiu essa história de o New Storytelling com o evento? A ideia, na verdade, surgiu... Bom, oi, Tiziane! A ideia surgiu de uma viagem que o Adelson fez, ele foi para o Tomorrowland, e lá ele ficou encantado com o evento. Eu já vinha falando de Storytelling aqui nas outras edições do fórum, e meio que juntaram as duas coisas. Teve um dos eventos na SPM, eu falei de um outro conceito, que é Transmídia, que é uma forma de contar a história, e falou, nossa, a gente precisa juntar isso e transformar o IT Forum. Então surgiu dessas várias coisas, mas o Tomorrowland foi um lado, o Storytelling foi outro, e ele que juntou as duas partes. E qual que foi a inspiração para vocês criarem a história? É, essa foi um... Na verdade, foram várias inspirações. É um projeto que a gente ficou desenvolvendo todas as semanas, a gente ia lá na sede da IT Media, ia desenvolvendo aos poucos, mas basicamente a própria indústria de TI, e o perfil do profissional de TI. Então você tem um cara que é um pouco mais apegado ao passado, e acha que o mundo avançou demais no tempo, aí você tem um lado que é o outro que não, que quer acelerar mais, e que quer ver o futuro acontecer, e esses perfis acabaram virando os personagens, e muito em cima até de uma das ideias que o marketing do IT Media tinha trabalhado, que é que o tempo se condensa. Então foram várias ideias que foram se juntando, e acabam criando um grande enredo, né? Essa ideia. Bacana. E qual que é a sua expectativa para ele? A minha expectativa é que... A princípio, os CIOs acham tudo muito esquisito, quase louco demais, quase uma coisa até meio estranha, mas que conforme eles começam a entrar na história, eles realmente achem uma experiência completamente fora de tudo que eles já viveram. Até porque isso é uma coisa muito única, assim, o que o IT Media está fazendo aqui, nenhum lugar do mundo fez nada de B2B, chegou nesse ponto. Quem vai fazer é a indústria de entretenimento. O Tomorrowland, que é um festival de música, não é uma coisa de business. Então isso realmente é uma coisa muito inédita, e a minha expectativa é que na hora que as pessoas sentirem isso, o participante sentir isso, ele saia daqui com uma outra visão de evento para o resto da vida dele. Bacana. Muito obrigada, Fernando. Ticene Vicentinho, para o portal ET Fórum 365.